Você é o Tomioka? Ô Tomioka, me diga uma coisa, gente, mas o que você faz aqui? Eu sou o Bairman daqui, né? Fala, galerinha, beleza? Olha só, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de falar pra vocês que tem nosso servidor no Discord, passa lá, é muito bacana, tá? Tem evento lá, semanalmente, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outra coisa também, não esquece de deixar o like aí, porque isso ajuda a gente muito, tá? Então o like é muito importante pra que o vídeo seja recomendado aí pra mais pessoas e amiguinhos aí que cheguem e façam parte aí da... Da comunidade. Outra coisa é que esse vídeo não tem nenhum relacionamento com outros canais, tá? Então, esse vídeo aqui é o único específico, então não relacionem nosso conteúdo com nenhum outro tipo de canal, tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo, é nóis, e vamos pro vídeo. Galerinha, o que que tá acontecendo é o seguinte, Eu tô meio nervoso porque falaram que eu tô sentindo uma presença meio estranha de outras pessoas que se dizem ser tomiocas. Então, eu acho que as realidades meio que se inverteram e se misturaram aqui, E eu, por ser eu, né? Por ser eu, tomiocas, eu consigo sentir aonde elas estão. Então, eu vim nesse estabelecimento aqui agora, justamente pra saber sobre um tal de um tomiocas que apareceu aqui. E eu já tô vendo ele daqui, inclusive, eu acho que ele é o cozinheiro daqui desse restaurante. Eu vou ali conhecer ele um pouco mais de perto, tá? Vamos ver como é que esse jovem aqui se porta. Eu tenho medo de apresentar os tomiocas pra vocês, galera. Vamos ver aqui. Fala aí, meu jovem, como é que você tá? Che, que barra! Opa, opa, tudo bom? Tu parece comigo, Che? Não, mas é você que parece comigo. Não, mas daí a gente tá parecido, né, meu? A gente tá parecido demais, mas deixa eu perguntar, de onde que você vem? Eu? Lá do sul. Você é do sul? É. Você percebeu que eu sotaque, que perguntei só pra saber se você tava esperto. Aqui, quando eu chego, já tá tudo preparado. Você é cozinheiro aqui do restaurante? Há quanto tempo? Já faz barra, nem sei te dizer quanto. Não sabe. Aqui, desde aqui, me lembro. Nossa senhora, mas sabe o que acontece? Você veio parar nessa realidade aqui, porque até então nessa realidade só tinha eu. Eu tô começando a ficar preocupado. Che, entrei nos bagulho aí, que barra, nem sei te dizer, foi umas barbaridades que começou a acontecer e daí eu acabei aqui. Ah, eu tô preocupado. Mas é do sul, cara, como é que você veio para aqui? Chegou um carinha assim, com o cabelo lambido. Ah, che, cambei o cabelo lambido assim, começou a abrir um monte de coisa, nem entendi muito bem. Aí você parou aqui, pá, sim. Chegou aqui e aí você é o Tomioka também. Exato, eu tava lá caçando uninho antigamente, antigamente eu até caçava uninho, mas hoje em dia, bah, que barbaridade, cheio. Só comida agora, só faz comida. Agora só comida, não tem porquê sair daqui, eu tô ganhando meu salário, diferente daquela Shinobu que não pagava o meu RH, não pagava meu dinheiro. Ah, verdade, é verdade. Não muda muito não, aqui também é a mesma coisa, viu? Aquela lá é caloteira. Eee, não aguentava mais. Eu também não aguento mais não, Tomioka, é complicado, eu te entendo, tu viu? Eu entendo tranquilamente o que você... O RH enquanto a gente tava de férias, cheio. Fério? Nossa, aconteceu a mesma coisa aqui comigo, você acredita? Coincidência? Pois é, cara, pois é. Mas tá bom, tá bom. Vamos o quê? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Mas obrigado, aí. Eu vou tentar... Cara, você tá sabendo que tá tendo outros somiocas, né? Ah, que complexidade. É, pois é, tá tendo outros somiocas, tô ficando preocupado. Eu tô ficando preocupado, eu vou ver se eu vou lá conhecer eles. Cheio, tem mais. Você quer ir comigo depois? Pega o hambúrguer, bora, vamos. Tá bom, então. Então tá bom, vamos lá. Olha, depois que a gente conheceu ali o gaúcho, né? Aquele somiocas é gente boa. Somioca tranquilo, gente boa aqui. Gostei até com sotaque, olha. Tá, mas cozinha bem aquele. Ele tá caminhando aqui também. Eu falei que tinha outros somiocas, a gente tá vindo conhecer aqui. Outro somiocas que parece que esse aqui... Esse aqui é mais tranquilo, mais relax, mais nice, né? É um somiocas mais tranquilão. Eu tô chegando aqui, tô vendo que ele já tá ali, né? A gente tá num clima bem braia, né? A cara do tomiocas aqui, né, velho? A cara do tomiocas. Ele adora ficar sozinho, né? E aí, olha, ficar sozinho num lugar desse aqui deve ser maravilhoso. Eu vim aqui e fiquei falando que tem mais um tomiocas por aqui. Eu tô chegando aqui, eu já tô até vendo ele aqui. Deixa eu ver como é que tá esse tomiocas aqui. Opa, com licença. Tu que é o famoso tomiocas? Opa, boy, beleza? Beleza? Nossa, mas que beleza bem puxado. Sou eu mesmo, tomiocas, boy. Você é o tomiocas? Ô, tomiocas, me diga uma coisa, gente. Mas o que você faz aqui? Eu sou barman daqui, né, boy? Você barman? Tô com preguiça de abrir. Entendi, mas... Mas você tá aqui há muito tempo? Chegou ressentimento. Ah, boy, desde que me destituíram dos RH. Nossa, mas você também foi demitido dos RH? É, boy, tá fácil pra ninguém. Não, tá difícil, tomiocas, eu tô te falando que esse negócio, essa Shinobu aí, tá difícil. Me destituiu? Foi aquele tal Sanemi. Nossa, na realidade de vocês foi o Sanemi? Nossa, na realidade... Sanemi, Hashira do Inseto, conhece, gente? Conhece, mano? Hashira do Inseto. Não conhece não, né, boy? Gente, acho que coisa mais séria do que eu pensava. Você quer um suquinho, boy? Eu quero um suquinho. Me dá suquinho aqui, que eu vou virar. Você quer um suquinho ou você quer o sucial, boy? Eu quero um suquinho proibido, né, que é dos deuses. Esse negócio aqui é... Vamos ver se é aqui, boy, que esse aqui é pra mim. Muito obrigado, muito obrigado. Hum... Ah, bacana, nossa, coisa boa. Mas me diga aí, Tomiocca, é... Lá, por um acaso, assim, a Shinobu ainda vive? Ah, boy, vive bem, viu? Vive? É... Filha da mãe... Aqui ela tomou em um lugar de RH. Tô bem triste, inclusive, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Eu superei, eu superei, tá? Eu superei. Mas, olha, você tá mais queimadinho, tá? Acho que esse clima aqui, né, velho? É que eu fico aqui todo dia, boy. Aí eu tenho preguiça. Entendi. Aí acontece que só eu bebo. Entendi, entendi. Tá cozido já, né? Faz sentido. Mas olha só, tudo bem, Tomiocca. Muito obrigado, tá? Ô, Tomiocca, você baianinha, pá, tranquilo. Muito obrigado, tá? Por ter, né, esclarecido algumas dúvidas. Eu só tô mais preocupado porque existe mais algum Tomiocca que tá por aí, rodando por aí. Inclusive, boy, isso é uma perguntinha. Hum? Tu é a Hashira do quê? Eu sou a Hashira da água. E você? Putz, boy. Aqui nós faz nevoa. Meu Deus do céu, essa realidade dele veio meio maluca, galera. É sério. Um Tomiocca pra cozido. Eu troquei de lugar com aquele Kiomai lá. Nossa, o Kiomai era da névoa. É. Meu Deus. É esse mesmo. As coisas eram meio maluca lá, né? Ah, tudo bem, não. Tudo bem. Tá igual aqui. Fica tranquilo. Tudo normal. Você precisa ver. Eu tava roubando dinheiro da Hashira, dos Hashira lá. Aí o chefe me viu, boy. E nem deu tempo de... Aí ele te mandou pra cá? Sim, boy. Ah. Vai fazer as neiras, vai fazer as neiras, vai. Parece eu. Mas tudo bem, Tomiocca. Tudo bem. Muito obrigado pelo papo, por esclarecer algumas coisas. Eu vou tentar encontrar o outro Tomiocca que tá por aí. Porque, olha, eu não tô tentando entender essa realidade. Apareceu vários Tomioccas, cara. Me ajuda, boy. Vamos lá. Vamos lá. Tem outro Tomiocca ali que esse é o Gaúcho. Ele faz comida. Ele manda, boy. Opa, boy. Opa, boy. Peguei teu sotaque, Tchê. Opa, boy. Ah, muito legal. Tchê. Não tem isso. Você quer que ela tá alagadinha, boy? Ah, não, não. Aí é bom. Não deixei de ver pra não. Ah, antes. Meu Deus. É, boy. Ah, é bom. Tomioccas, calma. Calma, calma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem que encontrar o outro Tomiocca. Antes de vocês ficarem loucas. Nossa, você tá cozidão mesmo. Você pegou uma cor, cara. Caramba. Vamos procurar o outro Tomiocca, boy. Vai ficar falando. Não, não, não. Vamos embora, boy. Você não fica bravo. Você não fica bravo. Ah, boy. Vamos embora, boy. Você tá bêbado. Você já tá bêbado. Você tá querendo deixar o surista bêbado, né, velho? Você para. Sim. Que bárbara. Então, Tomioccas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá procurar. Parece que tem mais um Tomiocca na nossa realidade. A gente precisa encontrar ele. Porque eu preciso dar um jeito de fazer vocês voltarem pra realidade de vocês. Porque essa realidade aqui é minha. Eu sou racha da água. A Shinobu é a rachira do inseto. E lá a Shinobu era a rachira do quê? Não, a Shinobu era a rachira da pedra, boy. A maior... Nossa senhora. Meu Deus. Imagina se eu vou grandona, não dá, não? Não. Vamos resolver isso aqui. Vamos encontrar o outro Tomiocca. A gente tem que solucionar essa parada aqui. Então, vamos lá. Não dá de ver. Não dá fácil pra ninguém. Ah, boy. Tem que solucionar, boy. Olha que coisa bonita. Para de ser preguiçoso. Vamos lá. Chega. Comioccas. É o seguinte. Nossa missão tá chegando ao fim. A gente tá conseguindo encontrar todo mundo. Eu encontrei aquele primeiro. Aí nós dois encontramos você. E agora a gente vai encontrar mais um. Olha, eu tô preocupado. Porque falaram que esse aqui é o mais novo. Eu não sei como é que vem o vídeo do campo temporal. É sério. Eu não sei por quê. É sério. Tô pegando o seu sotaque, boy. Eu vi, eu vi que você falou um bar. Tô pegando o seu sotaque, boy. É a mesma coisa que eu tô... Eu tô ficando confuso. Daqui a pouco eu vou estar falando, bye, boy. Vamos. Vamos achar o boy, pá. O que é que era? Falaram aqui que tem mais somiocas aqui. Eu tô sentindo. Vocês estão sentindo? A presença de outro. Então eu também tô sentindo aqui. Tá estranho. Tá até mais úmido. Não tô entendendo. Mais úmido, né? Tá mais úmido aqui. Então eu vou, vamo, vamo, vamo entrando aqui. Falaram que ele é um cara que é muito estudioso, inclusive, tá? Eu, vamo ver o que que a gente tem pra ver aqui, porque eu, inclusive, não era nada estudioso, tá? Che, estudioso mesmo. O cara tá vindo pra escola de noite. Meio do céu, boy. Gente, não é possível, não é possível, não é possível. Boy, boy, boy. Não dá, boy. Mano, não é possível. Cheguei, mano. Não. Não pode ser, boy. Vocês eram mirradinhos assim? Vocês eram pequenininhos? Não, boy. Boy. Opa, tudo bom? Oi, boy. Ô, 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 ô. O nosso universo, ele misturou e, por algum motivo, vocês vieram parar aqui no meu universo. Esse universo é meu, tá? E, assim, você tá aqui há quanto tempo? Só pra eu saber, porque você sabe que já tá de noite e, né? Você tava tá na escola, né? Não é ideia não, boy. Cheguei, barbaridade, guriquei, barbaridade. Perder tanto tempo assim na escola? Poderia saber o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu... Tá de brincadeira, né, boy? Calma, você também não tá entendendo nada. Eu também não tô entendendo nada muito bem, tá? Mas, calma, eu já vou te explicar. O que acontece é o seguinte. O que que você tem que ir no saco do meu nerd? Os universos já se misturaram. Você fica quieto aí, ô, guri. Que nascido e grito. Fica quieto aí. Calma lá. Olha só. Primeiro, você é tomiota também. Você é tomiota também, né? Exato. Você é folgado. Você sabe que aqui é uma escola, não é pra você estar vestido assim. E daí? E daí que não é pra estar vestido assim. Mas eu quero estar vestido assim, então eu posso. Nossa, eu vou te dar tanto cascudo, mano, é sério. Antes de você botar esse tempo. É legal, hein, boy. Gostei desse. Não, eu não gostei dele não. Ele é folgado, ele é folgado. Omioka. Quinha. Quantos anos você tem, cara? Só pra eu saber assim. Bá, mano. Esse cara tem 16? De 16 anos. É. Ele tem 16 anos. Oi, tu é o Hashira do Insecto agora, boy? Não, mano. Na verdade, eu não é Hashira. Eu tô estudando as formas da água. Não, mano. Oi, tu tá estudando as formas da água. É, o Hashira do Insecto agora. Não é simplesmente só chegar lá, balançar e falar uns nomes loucos, não? Tá tudo perdido nessa realidade, velho. Não, não é, velho. Eu vou te dizer. O que você faz? É, eu sou um Hashira do Insecto também. Só que o problema é que o Noiazinho aqui precisa de ajuda. E eu vim aqui. A Hashira do Insecto. Ai, boy. Meu Deus. Meu pai tem um parque aquático só dele. Vamos fazer o seguinte, Tomiocas. É o seguinte, eu tô preocupado. Eu nem, eu me aguento me olhar no espelho e agora tem mais um monte de Tomiocas aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente. Primeiro, eu preciso que vocês mantenham a calma. Eu acho que só eu tô nervoso aqui. Todo mundo calma. Fica tranquilo, boy. Segundo, eu preciso manter a calma. Terceiro, a gente precisa dar um jeito de mandar vocês pra realidade de vocês. Eu vou fazer um telefone, mano. E aí a gente vai resolver isso, tudo bem? Fiquem tranquilos. Vai ser tudo rápido, tudo muito calmo. Tá bom? Ô, seu playboy, dá licença? Não. Muito obrigado, então. Tapa na cara, hein? Ah, você não faz isso. Você não faz isso. Ó, ó, ó. Dá licença, dá licença. Não batem nele, não, boy. Gente, eu não tô mais... Vamo embora, boy. Não aguento ficar cinco minutos. Eu tô ficando maluco, é sério. Eu tô ficando maluco. Nesse pataquá aqui, boy. Eu vou ligar aqui pro cara, tá? Fiquem tranquilos. Vocês vão voltar pra realidade de vocês, tá? Um momento. Ô, doutor estranho, eu tô precisando de um favorzinho teu aqui. Deu merda. É sério. 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 Tchau.